Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada sabadão então né, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e tipo assim né, como hoje é sábado, provavelmente novos itens vão ser lançados na loja dois itens já é quase certo né, um já é 100% confirmado que vai ser lançado hoje a noite né que é a skin do Thanos, que já tinha sido anunciada pela Epic então se você não participou do campeonato do Thanos ou se você não ficou nas melhores posições para conseguir skin na conta você vai poder comprar a skin hoje à noite lembrando que ele pertence à raridade da Marvel então não sabemos exatamente quantos V-Bucks ele vai custar provavelmente em torno de 1500 a 2000 V-Bucks tá e outra skin que pode ser lançada hoje à noite, muito provável que seja é a versão de verão do Brutus porque ontem à noite quando a loja foi atualizada a Epic Games colocou na aba de notícias do jogo essa imagem né, divulgando a versão de verão do Brutus só que a skin dele não foi lançada ontem à noite então há sim uma grande possibilidade né, que essa skin vai aparecer hoje à noite na loja tá e claro né, também eu estou mostrando agora na tela para vocês todos os outros itens que já foram vazados mas até o momento não foram lançados né, no jogo quem sabe hoje à noite, alguns deles podem aparecer na loja também e se você quiser comprar qualquer item apoiando o canal eu ia ficar muito feliz mesmo se você usasse né, o código Vagabito aí na opção de apoio ao criador da loja você pode apoiar né, quem você quiser não deixe de apoiar algum criador de conteúdo tá porque não custa nada para você e com certeza você ajuda uma pessoa né, demais aí os criadores de conteúdo do jogo e tudo mais e se você me escolher, eu ia ficar muito feliz mesmo tá e mano, olha só, outro assunto que eu quero comentar é sobre mudanças no mapa no vídeo de ontem né, eu tinha comentado sobre a mudança em Alameda Gurizar que vai se chamar muito em breve Alameda Incubadora né, que a cidade provavelmente vai ser invadida pelos parasitas alienígenas só que de acordo com o Licker Hypex outras duas cidades, outros dois locais melhor dizendo também vão ser invadidos pelos aliens olhem só o que ele comentou nesse tweet aqui que os parasitas alienígenas assumirão controle do Lago da Preguiça, do Bosque Choroso e também de Alameda Arborizada então esses três locais vão ser dominados pelos parasitas o primeiro deles né, provavelmente vai ser Alameda e depois ou vai ser Lago da Preguiça ou vai ser Bosque Choroso e por fim vai ser outro local eu não sei se isso já é até o final da temporada ou se depois mais outros locais podem ser dominados pelos aliens mas enfim né, o que a gente sabe é que esses três locais vão ser dominados pelos parasitas e outra coisa que ele fala é sobre Castelo do Coral né que esse local sim vai ser removido do mapa de acordo com ele vai ser abduzido pela Nave Mãe e que ela vai abduzir em alguns pedaços da cidade que vai deixar uma cratera no lugar aí de Castelo do Coral e ali vai aparecer um acampamento bem grande que eu já tinha comentado com vocês e o personagem Quimera né, vai aparecer nesse local muito em breve também então resumindo, Lago da Preguiça, Bosque Choroso e Alameda vão ser dominados pelos aliens e Castelo do Coral né, vai ser abduzido pela Nave Mãe ou seja, o local vai sair do mapa e olhem só, outra coisa que o Hypex comentou no seu Twitter que acho bem interessante falar aqui também é uma curiosidade a respeito das Estrelas de Batalha de acordo com ele, as Estrelas de Batalha que você não vai gastar até o final da temporada vão ser trocadas automaticamente por recompensas do passe de batalha então tipo assim se chegar até o final dessa temporada 7 e você não tiver pego todas as recompensas do passe e tiver lá acumulado umas 40 Estrelas de Batalha e esqueceu de pegar algumas recompensas a Epic Games vai coletar essas recompensas automaticamente pra você, tá ligado? pra você não perder alguns itens do passe caso você tenha esquecido de resgatar através das Estrelas aí você me fala ah, e se eu já tiver coletado todas as recompensas? aí não, né? aí não vai ter nenhuma outra recompensa pra você coletar é somente pra quem se esquecer de coletar alguma recompensa e tiver lá acumulado algumas Estrelas vai ser gasto automaticamente um negócio muito bom, né? porque eu sei que tem uma galera esquecida que provavelmente vai esquecer de resgatar algum item grátis aí do passe, tá ligado? e vai ser trocado automaticamente aí no final da temporada e gurizada, semana passada eu coloquei uma votação lá nos Stories do meu Insta de Batalha de Skins que pra quem não tá ligado, né? eu sempre coloco aí duas Skins que eu sei que o pessoal gosta muito que vai dar, né? uma votação bem interessante pra saber, né? a opinião da comunidade qual é a skin preferida e na última Batalha de Skins que eu coloquei eu coloquei então, né? o Bananão versus o Peixoto exatamente duas Skins, né? muito fortes aí na comunidade de peso, né? que o pessoal gosta muito e olhem só qual foi o resultado 33%, né? votou então que prefere o Bananão e 67% votou no Peixoto basicamente, então, né? um terço na Banana e dois terços do Peixoto falando em quantidade de votos, né? 5.103 pessoas votaram no Banana e 10.491, né? votaram no Peixoto aproximadamente, aí, né? 15.500 votos então, se você quiser participar de alguma votação, né? que eu coloco lá no meu Insta de vez em quando, né? eu coloco outras votações não somente aqui de Batalha de Skins você pode, né? ficar à vontade para me seguir e tipo assim esse resultado, né? mostra então que o Peixoto é de fato, né? acho que se não é top 1, né? top 3, pelo menos das skins preferidas aí da comunidade olha, eu já coloquei o Bananão aí, perdeu para o Peixoto e vamos combinar, né? que o Banana todo mundo sabe uma skin de peso também tá lá no top 5, com certeza o pessoal, né? gosta muito tanto é que a própria Epic Games já lançou diversas versões tanto do Banana quanto do Peixoto porque a galera adora comprar e utilizar nas partidas a Epic Games sempre está atenta a esses detalhes, né? quanto mais versões tem de skin mais a galera gosta, tá ligado? o próprio Meowth por exemplo tem mais de uma versão também a galera gosta muito mas as skins que mais tem versões de fato, né? são essas duas e o Peixoto, né? ganhou então essa batalha aqui contra o Bananão comenta se você já esperava aí a vitória do Peixoto se você achava que a Banana ia ser mais votada enfim, né? quero saber aí o que vocês acham desse resultado claro que, né? teve apenas 15 mil votos em comparação com a quantidade inteira é muito pouco mas 15 mil já é uma quantidade bacana pra gente saber, né? tipo, a base da comunidade se a gente, né? fizesse uma entrevista com todo mundo acho que não ia mudar tanto assim desse resultado, tá ligado? de qualquer forma tá aí então, né? o Peixoto acabou vencendo essa batalha do Bananão e pra quem gosta de saber dos desafios antecipadamente vou mostrar agora, né? todos os desafios da próxima semana, né? da quarta semana dessa semana 7 que já foram vazados e vão ser liberados aí na semana que vem olhem só as tarefas lendárias o primeiro estágio para você procurar pistas na fazenda duas pistas visitar, né? três lugares preferidos aí do fazendeiro do aço colocar placas de desaparecido no Bosque Choroso e na Cidade da Cordilheira quatro vezes coletar uma guia de sobrevivência do Apocalipse e coletar itens de coleta cinco no total lembrando que nessas tarefas lendárias vão ser liberadas na quarta-feira dia 30 de junho e as tarefas épicas também já foram vazadas e essas aqui vão ser liberadas na quinta dia 1 de julho, tá? olhem só uma delas para você causar dano perto de um Abdutor mil de dano destruir três esconderijos destruir objetos em Via do Varejo Lago da Preguiça Parque Agradável ou Alameda Incubadora cinco objetos experimentar gravidade baixa com nanobôs alienígenas ou na nave-mãe caçar um animal infectado viajar em um disco voador acredito que seja mil metros ali e abruzir um oponente com feixe de tração de disco voador lembrando que assim que as tarefas forem lançadas como sempre eu vou estar postando vídeos dando dicas para resolver as tarefas mais complicadas então se você está muito afim de upar bastante o seu nível fique ligado nas tarefas que vão ser liberadas na próxima semana mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você está afim de comprar a skin do Thanos ou a versão verão do Brutus fique ligado na loja hoje à noite e se você gostou do vídeo claro deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais alguns assuntos novidades bem bacanas e aquele seu amigo bem esquecido que pode esquecer no final da temporada de resgatar alguma recompensa do passe com as estrelas para ele ficar ligado que as recompensas vão ser resgatadas automaticamente caso você esquecer algumas estrelas sem gastar então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau tchau